Música Tive emoção de alegria que eu fiquei, né, de receber a casa, que a gente vivia no sofrimento, morando no Barraco de Lona, viu? Às vezes nós passávamos a ter fome lá, morando no Barraco de Lona. Hoje, graças a Deus, tenho casa, vivo uma vida melhor, porque, mesmo que eu passe precisão dentro de casa, mas só em olhar e saber que minha casa ganhei, que o governo deu, eu fiquei alegre, graças a Deus. Foi maravilhoso, né, quando a gente chegou aqui, a gente teve a certeza que conseguiu a nossa casa, aí marcaram o dia, tal, dia vocês têm que estar lá nas casinhas que vão fazer a entrega das chaves, das casinhas, e aí vocês podem passar pra dentro e ser felizes. Música Essas são só algumas entre milhares de famílias que estão vivendo o maior programa habitacional da história de Goiás. E é só o começo. Em parceria, o governo federal e o governo de Goiás estão investindo mais de um bilhão de reais em habitação, beneficiando todos os 246 municípios e 210 mil cidadãos. 119 cidades com até 50 mil pessoas já têm projetos garantidos. 57 municípios com até 20 mil habitantes receberam casas e outros 111 estão em obras com entregas previstas pra este ano. Só no Conjunto Vera Cruz, o maior conjunto habitacional do Estado, serão 5 mil apartamentos melhorando a vida dos goianienses. Até 2014, serão 42 mil lares, 10 mil reformas, 100 centros de educação infantil, praças, quadras esportivas e centros de educação profissional, em parceria com a SECTEC, para capacitar moradores dos novos conjuntos habitacionais. Foi por isso que eu disse 42 mil lares. É que além de um lugar para morar, cada família goiana terá novas e melhores condições para viver. O plano estadual de habitação não para por aí. Ele prevê aumento no número de moradias e também na qualidade dos projetos. Nas casas dos conjuntos habitacionais, kits de captação de energia solar continuarão sendo implementados para cortar custos e reduzir impactos ambientais. Para tudo se tornar realidade, a Secretaria de Estado das Cidades, a SECCidades e a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, uniram plano estratégico e execução exemplar para melhorar o cheque moradia. Agora, com o nome de cheque Mais Moradia, ele foi integrado ao Programa Habitacional do Governo Federal e garante os recursos necessários para todos os projetos selecionados. Isso mesmo, para todos os projetos de construção de moradia que forem aprovados. Então, a fórmula para fazer o nosso plano estadual de habitação ser o maior do Brasil, você já entendeu, não é mesmo? O resultado dessa soma é Goiás como o estado número um em habitação no país e cidadão goiano morando bem e vivendo melhor. Legenda Adriana Zanotto